Existe um lugar onde todos são bem-vindos. Um lugar perto de tudo que a barra tem de melhor. Cercado pela natureza, lojas, restaurantes, escolas, ao lado da praia e em frente ao metrô. Um lugar que une conveniência e comodidade. Onde sair para trabalhar ou fazer compras também é um prazer. Um lugar que tem cores que surpreendem e harmonizam. Um lugar que nos convida a viver. Com diversas opções de lazer e vida. Nos ambientes adaptáveis para todos na família. Para nadar. Se exercitar. Cuidar dos filhos. Aproveitar a vida. Celebrar com os amigos. Compartilhar experiências. Um lugar que estáondere com os amigos. Todas as escolhas são suas, com opções de planta pensadas para proporcionar uma vida de conforto. Um lugar que são muitos ao mesmo tempo. Esse lugar existe e é tudo para nós. Seja bem-vindo ao seu novo endereço no Jardim Oceânico.